O primeiro porto sem portaria Codajás Alucú incendiou Margarida, rosa, flor Se tentou a terra estranha Frou e frio era encontrou As imagens refletidas Sol e luz incendiou Corcajá de luz acesa Codajás iluminou As imagens refletidas Sol e luz incendiou Corcajá de luz acesa Codajás iluminou A noite incendiou Margarida, rosa, flor Se tentou a terra estranha Frou e frio era encontrou As imagens refletidas Sol e luz incendiou Corcajá de luz acesa Codajás iluminou As imagens refletidas Sol e luz incendiou Corcajá de luz acesa Codajás iluminou Corcajá de luz acesa Codajás iluminou Corcajá de luz Corcajá de luz acesa Corcajá de luz acesa Legenda Adriana Zanotto